E quando eu vou na Lacoste sempre é um tudo Já pode até fechar a loja que eu vou derrubar Tudo as notas vem e vai, eu tô empilhando os looks As fãs gritando paiva, ocasião de luz No flash do iPhone eu faço igual o voo Slow-mojo, flago, pilantra, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundos Que tá cortando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Sei que no final das contas, quer fudendo pelo Quer viver com MCT, Ligerão Ordeiro Carburando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acobic, outlet, prêmio, eu fecho a cor De uma cota que nóis vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo Seiscentas gramas do peso do absurdo Pinjeitão de alto relevo tá valendo um qualquer Suba lipoco, jacaré toma sereno E as puta joga e nóis injeta o veneno De praça é jack, de maçã e destilado Nóis vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Se apega que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo de acobic, outlet, prêmio, eu fecho a cor É que a polo easy fit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou cortando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o quadro pesado que eu encomendei A liguei torta no porte e hoje cês passa a mão É a coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só a escura Eu quero lora e morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer um pião A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o Léo Zinca, gerente no passageiro O Paiva deu um salve que é bailão, bailão Eu no kit malandriado, domina a situação E verão esporte, olha o porte, novão Poço anti-mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys, vende pro corre Não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sorte Cargo na navela, sentindo o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol pro sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Paulo Djokovic, outlete pra não fechar o coração A vida que é gerente, vem embora com mais braque Com vindo da lica pela e seu bonde do Tony Khan Pra quem passava veneno, fumava do prezado Hoje já veio pra manuais As vestradores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilãs Para na minha frente de quatro, vai ganhar trapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atista as cachorras Carbo na navela, sentindo o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol pro sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlete pra não fechar Carbo na navela, sentindo o balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol pro sapão Bolo de cabuça, letreiro, fiquei chavão Bolo Djokovic, outlete pra não fechar o coração Diretamente, restante, love, fuck Que a minha vida é louca, até a minha rotina é só baile Vivendo nos flash, vários kits, várias love Não quero só carro, quero casa e hectares Poder ficar tranquila, é vida de celebridade Chega o mix Ô moleque dos hits Pois controla na frente das suas amigas Fica tranquila e pena que cê tá comigo Né? Mas seu cachorro valorizo Esqueceu em casa o seu vestido, mas vinho Esse fato tá bem pra mim, também segue nada Cê pena momentos e adrenalina Vivendo cê com a minha bandida, mas é Mola pra frente, eu já chutei o pau de aliança Viro dedeiro e o amor virou sacanagem E eu vou ficar tranquilão na minha, não preciso disso Fiz romance cedo e contrato me tá isso, hein? Formato de Tony, velho, fruto pro tempo Gosto da maconha, mas você virou meu vício Ela anda toda na marquinha Quando vai por...